Olá meus queridos amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux. 500 dias de dicas de Linux, sugestões, tutoriais. E vocês sabem que é com grande prazer que eu faço essas dicas diárias aqui. Começamos há mais de um ano atrás e estamos continuando. Aceitamos um desafio de fazer 365 dias de vídeo. E tem gente que fez, tem gente que não conseguiu fazer, tem gente que conseguiu fazer. E tem um maluco aqui que conseguiu fazer e continua. Para os 500, mas vamos em frente. Eu acho que isso agrega aí para vocês, dar conhecimento, enfim. Tentar passar um pouco do meu conhecimento que eu tenho para vocês e vice-versa. Vamos lá. Por favor, se vocês tiverem dicas de conteúdo, escrevam aqui que... Não sei se eu vou fazer de um dia para o outro, mas eu anoto todas as perguntas, todas as dúvidas. A dica de hoje é sobre um programa chamado INXI. É um programa que vê todo o seu sistema operacional, muito bom, tá? Fiquei surpreendido quando eu vi o outro dia. Você vai instalar o Kpt Gestalt INXI. Depois você vai rodar... A primeira vez que você rodar ele, vai rodar INXI Recomente, tá? Então ele vai dar uma olhadinha... Como é que está o seu sistema, o que ele tem e tal, né? Vamos começar. Ele vai rodar, vamos lá. INXI, se você rodar ele sozinho, assim, ele vai te mostrar o que tem no... Qual é o processador, memória, HD, tá vendo? Ele vai mostrar tudo isso. Se você der INXI menos S, ele vai te mostrar qual a distribuição qualquer... Tá vendo como é que é rápido? É legal você ter esse programa, porque ele já te dá tudo. De repente você... Imagina, você quer documentar um Linux, você entra, roda INXI, INXI menos S e por aí vai. No caso, se você tiver um laptop INXI menos M, tá? Não é o caso aqui, vamos tentar rodar, vai dar... Não, não é, vai dar a máquina, né? Vamos dizer assim, é um Dell. Você descobriu um Dell, você vê até a serial dele. Olha que legal, cara. Olha que maneiro. Show. É menos C, você vê a CPU, né? Se você quiser a parte gráfica, você é menos G. Se você tiver menos A, é a parte de áudio. Olha só, fica fácil, porque você consegue... Vou selecionar aqui só para vocês verem. Fica fácil, porque você rapidamente descobre tudo que tem no seu Linux de maneira mais simples, né? Menos N, menos D. Como o nome falou, menos N é rede e menos D é disco. Tá? Por último, menos B, minúsculo. Ele mostra isso aqui tudo. Olha só que legal, menos B já faz tudo, né? Placa de rede, drive, e tudo por aí vai. Menos P é partição. E menos F, ele vai mostrar tudo. Menos F é o ideal. Você faz menos F, então. Entendeu? Se você quiser, por exemplo, rodar, saber como é que está o disco, como é que está o processamento, dois dias e tal. Como é que está a CPU, né? Como é que está a memória. Se você quiser monitorar a placa de rede, vou mostrar aqui para vocês. Anotei aqui. Está vendo? Temperatura, menos S. Você pode até ver tempo no mundo todo. Menos W. Vamos ver se ele vai te responder alguma coisa. Está pensando muito. Olha lá. As condições de hoje, né? 30 graus. É isso mesmo. Estamos no Rio de Janeiro, 30 graus. Menos R, ele mostra o repositório. Cara, olha só. Faz tudo. Faz tudo. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu notei. Se você quiser pegar alguma dica, menos H. Tá bom? Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, no curso. Deixe seu comentário. E NXI é um programa muito, muito, muito útil. Até amanhã, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigado.